Fala galera, beleza? Sou eu, Pedro720K E bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim trazer o resultado final do concurso de dublagem, ok? Só foram 4 participantes que participaram, ok? Só tiveram 4 vídeos do pessoal fazendo Mas vamos lá O primeiro lugar vai para... Ahhhh Caroline, MLP, muitas risadas Olha como é que ficou Não está que nem no texto, mas eu gostei Vocês podem dublar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Que cheiro é este perfume? Ahhhh Socorro 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 amiga Ué O que que foi? Eu vi uma loira do banheiro dentro do banheiro Eu vi uma loira do banheiro dentro do banheiro Eu não sabia que as loiras do banheiro não existem, é? Ah, elas existem sim! Socorro! Ficou muito legal, né? Gostei também Ficou muito legal, né? Gostei também E o próximo... O segundo lugar vai para a Lucinha Souza Segundo lugar vai para a Lucinha Souza Eu estou apertada Ali tem um banheiro Ali tem um banheiro Ai ó Que cheiro de perfume Mais um banheiro Ah, não sei se você todo E essa é a gente Que o banheiro Não tem que me derrubar Tem que me derrubar E a gente me derrubar Tem que me derrubar O que aconteceu? Seu Walla no S6 todo, sabe. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. e ficou bom até pessoal ficou bom vamos para o próximo lugar e terceiro lugar que vai para e a protexar e game o próximo lugar vai para flotexar e games então vamos lá o que tá acontecendo ela é e aparecida por Tim e o rei sei é pouco assim você E ela gostou da música de fundo Ela dublou a parte 2, pessoal Ela tá em terceiro lugar, não vou ficar aqui parado pra sempre Senão isso aqui vai parecer um react, ok? Mas o quarto lugar vai para Nanagatinhos Nanagatinhos Ok? Ok? Quem é você? Sou de Minas Gerais Meu nome é Conceição Mas então pessoal Parabéns a todas vocês que participaram do meu concurso, ok? Parabéns a todas vocês que participaram Tá bom? E ainda tem um novo concurso aí O concurso de desenho da loira do banheiro, ok? Onde vocês vão desenhar as personagens ou a própria loira do banheiro, ok? Se quiser desenhar o túmulo dela, o cemitério, podem desenhar também, pessoal, nesse novo concurso Que já tá no início, ok? Que já tá se iniciando esse concurso de desenho da loira do banheiro, versão pônei Tá bom? E já tá no início Já tá sendo iniciado, ok? Tá pra vocês entenderam? Vocês vão desenhar As personagens da loira do banheiro Ou a própria loira do banheiro O cemitério Ou o túmulo dela, ok? Junto com ela, tá bom? Mas então pessoal Esse concurso já tá, né? Começando, ok? Agora, nesse exato momento E esse exato momento também o vídeo tá acabando Então, vou ficando por aqui Muito obrigado por terem participado Aquele abraço Falou-se Fui!